É sério, viu? O indício é grave. Porque como é que nasceu essa operação? Você, em 2017, seis anos atrás, descobriram dois depósitos em dinheiro, 212 mil reais, que foi feito em nome da AstraZeneca. Então, olha como é grave. Então, veja, a AstraZeneca nacional, importante, tem laboratório no Brasil, como nasceu? Isso foi uma fraude, porque ela não fez o depósito. Mas o que constava nos registros bancários? Que a AstraZeneca depositou 212 para a Nidrol. A Nidrol é a empresa do Cariani. E a Nidrol, e ela comprou cloreto de lidocaína à AstraZeneca. O cloreto de lidocaína ele faz o crack. Ele é usado para fazer o crack. Agora eu pergunto para você, o que fez a AstraZeneca? A Receita Federal começou a ser a administração. Quando ela foi atrás da origem do depósito, porque era depósito em dinheiro e muito alto. Quando foi, ela foi para a AstraZeneca, a AstraZeneca investigou ali, respondeu, nunca compramos nada desta empresa, a Nidrol, que é a do Cariani. Nunca fazemos depósitos em espécie. Portanto, isso não é nosso. E pegaram os nossos dados para isso. Possivelmente, emitiram nota. Foi quem? A Nidrol. Agora eu falo para você. Dinheiro para um insumo que faz crack. É grave. quer dizer, o indício é de que não foi para a produção regular de algum tipo de medicamento. A AstraZeneca usa, sim, o cloreto de docaína. E pior do que isso, quem representou nessa fraude que passava por representante da AstraZeneca é um cara que a AstraZeneca nunca trabalhou para eles. Que é um tal de Augusto. Todas as pessoas não têm nada a ver com a gente. então, não vou fazer uma acusação porque é uma empresa, isso é sério e tal, mas há todos os elementos de produção de uso para produção de droga, realmente, de um mercado clandestino. Pagamento em dinheiro, o insumo que é usado para crack e aquele que é apontado que a AstraZeneca como depositante não depositou. E por que foi apontado? Para afastar a suspeita das autoridades. Por que usaram o nome da AstraZeneca? Para tentar desviar do verdadeiro destino deste produto. Então, é grave. A justiça não quis prender o Cariani, Renato Cariani, foi pedido a prisão dele, não quis prender. Autorizou as buscas, foi feito. Agora, tem que continuar essa investigação e está muito demorada, por sinal. Porque, se o depósito foi de 2017 a explicação da AstraZeneca de 2019, por que só a operação hoje? Tem que lembrar que em 2019, 2020, 2019, 2021, 2022, o governador Bolsonaro. Mas, enfim, essa investigação deveria ter ocorrido antes, porque os indícios são fortes e justificam essa operação. E, na verdade, deveria ter havido já quebra de sigilo, eu não sei em que pé está a investigação, mas deveria ter havido algo mais forte, em silêncio. Porque, quando vem a operação, lamentavelmente, a operação o povo gosta. Mas a operação é um espetáculo midiático. O povo gosta. O povo gosta, tem que fazer, a Polícia Federal faz, o GAECO, no caso, a investigação é do GAECO, Ministério Estadual aqui de São Paulo. Mas, essa investigação tem que ser feita em silêncio, porque, como eu disse, os indícios são graves. Não pode só escraxar. Se você tem uma empresa importante, que fabrica na área química, que produz esses, tem esses produtos para, que podem ser usados para droga, e você tem um indício já desde 2017, a explicação da fase de 2019, você já era para ter avançado mais, bem mais, para não ficar só no escraxo, entendeu? Porque eu acho ruim isso. Porque isso escraxa, a operação escraxa, é ruim. Você pode ter mais elementos. Joaquim, eu não sei se você consegue ver a mesma conexão que eu vejo, mas, naquele momento da fala do ministro Flávio Dino com aquela operação casada com o Paraguai, ele deixou bem claro que aquela operação estava ocorrendo porque, finalmente, havia a boa vontade do governo federal. eu não sei se você estava entendendo onde é que eu quero chegar, parece que só agora existe uma boa vontade para investigar, porque de 2017 para cá, não é? Sim, sim, no caso do Paraguai também, que você está falando lá do Paraguai, envolvia autoridades paraguaias e já era para ter também, naquele caso também, já era para ter sido feito muito antes, porque vinha lá e aquela investigação começou na Bahia também anterior. Então, eu acho que a Polícia Federal está mostrando, está vendo resultado, está mostrando serviço, mas, e esse caso da Nidrol não é Polícia Federal, ela participou da operação em vários outros estados, mas é uma investigação do GAEC, de qualquer forma, é grave, eu estou falando isso, eu estou tendo até repetitivo para dizer, olha, por que não avançaram mais? Dá para avançar, porque se a AstraZeneca, quando ela disse, eu não comprei esse produto, que é o cloreto de docaína, eu não faço depósito de dinheiro, todo depósito de dinheiro já é suspeito, nessa quantidade, pequenas quantidades não, mas duzentos e tantos mil é suspeito, quem é que lida com dinheiro? Vivo, o tráfico, entendeu? Porque vende e tem dinheiro vivo e tem dificuldade de lavar, então às vezes pega um depósito desse, foi o caso, ou se a AstraZeneca pegou esse dinheiro e foi lá e depositou para ter esse produto e a AstraZeneca, na explicação dela, disse, nós não pagamos em dinheiro e é verdade, uma empresa grande assim não tem um caixa cheio de dinheiro, fazem transferências, entendeu? E tem que pagar, como faz qualquer empresa séria, empresa grande, então os indícios são graves e é claro, dá para investigar, a partir daí você já deveria ter quebrado o sigilo, antes de fazer a operação na casa do Renato Cariani, ele já tinha que ter o sigilo quebrado, ele, esse Augusto, esse Augusto é laranja, ele não é da AstraZeneca, mas ele se passou como representante da AstraZeneca como tivesse efetuado todo esse negócio e a AstraZeneca dizia, não é, não tem nada a ver com a gente, faz questão de dizer. E ele se manifestou, não é, Joaquim? Ele se manifestou dizendo que foi pego de surpresa os próprios advogados que estão sem entender direito do que é que se trata a operação, se manifestou de forma muito tranquila, inclusive, não é? É, ele usa a sócia dele quando ele fala que é uma senhora de 71 anos, então ele usa e ele é um cara de mídia, ele é um cara influenciador, ele tem, para ter uma ideia, ele tem, eu estava vendo aqui, eu não conhecia, honestamente, mas ele tem, agora lendo sobre isso, seis milhões de seguidores, é uma coisa absurda, grande, ele repercute muito e ele gravou e falou para o público dele, porque, fala para o público dele e ele trabalha numa área que nós sabemos que cresce muito, a atuação dele, só que ele tem a área da fábrica dele, mas ele atua numa área que é a do fitness, da ginástica, que tem muita repercussão, agora, não é simples, eu falo para você, é grave, é grave, é grave e tem indícios de tráfego, realmente. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto